Olha aí ó, o acidente foi aqui ó, já voltei e o carro tava bem aqui onde o pessoal tá ali ó, certo? Aqui são os destroços que ficou do carro, viu? Tá aqui o caminhão, tá ali meu carro Conheço ele, entendeu? A polícia tava aqui agora há pouco, mas já saiu já, eles tão pra Santa Luzia